Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar como sugestão para a atividade que vocês pesquisem e percebam um pouco como que é a vida e como que foi a vida esportiva, principalmente, de quatro lendas do esporte. O primeiro, Ayrton Senna, corredor brasileiro de Fórmula 1, já falecido. O segundo, o atleta brasileiro de natação Cesar Cielo. O terceiro, o corredor jamaicano Usain Bolt, o velocista, o homem mais rápido do mundo. Mesmo aposentado, vai demorar ainda muito para alguém bater os seus recordes. E, por último, a lenda do basquetebol americano, Michael Jordan. Então, são sugestões para que vocês possam ver aí nesse final de semana. Beleza? Ok? Então, os vídeos vocês vão encontrar nesses canais do YouTube. Ayrton Senna, cinco feitos históricos de Ayrton Senna nas pistas. Cesar Cielo, relembre o ouro de Cesar Cielo nos 50 metros em Pequim 2008. Yusen Bolt, esporte espetacular Yusen Bolt. E Michael Jordan, best of Michael Jordan's playoff games. Só lembrando que no do Yusen Bolt, eles vão fazer uma brincadeira com ele para ver quem é os maiores atletas de todos os tempos. Então, se vocês também quiserem pesquisar de outros atletas, vai ter do tênis, da ginástica, do boxe. Então, se vocês quiserem ver outros atletas aí, grandes ídolos, também é bacana. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Se cuidem!